2.580 armas foram entregues para a campanha do desarmamento nos dois primeiros meses deste ano. Desde o início da campanha, em 2004, são mais de 640 mil armas doadas às autoridades. Entre as que mais foram entregues estão o revólver e a espingarda. São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul são os estados que mais recolhem. O Brasil conta hoje com 2.127 pontos de entrega, a maioria localizados nas sedes das Polícias Civis dos Estados. Para saber o local mais próximo da sua casa, basta acessar o site www.entreguesuarma.gov.br.